E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto. E bom, logo nesse primeiro vlog aí de 2020 que eu faço, né? É logo sobre um assunto que até então eu queria ter falado antes, né? No mês passado aí, né? Em dezembro de 2019. Ou seja, ano passado, né? Piadas, sem querer fazer piadas, mas já fazendo, né? E cara, é sobre justamente um aplicativo que foi encerrado no dia 15 de dezembro de 2019, que é o Play TV, né? E bom, antes de eu falar sobre o aplicativo, né? Esse jogo que tá rolando aí no fundo aí, pra pessoal não ficar me perguntando e tal. É o Heroes of the Storm, né? Que é o MOBA da Blizzard. Esse jogo eu já fiz até gameplay completo dele aqui no canal. Enfim, se quiser vocês podem ir procurar e olhar, né? O que vocês acham aí? Faça a playlist dos gameplays completos aí de jogos free, né? O Heroes tá nessa lista aí, né? De PC. E assim, né? O Heroes, cara, infelizmente é aquele tipo de jogo que tipo, o jogo ele é um jogo bom, muito bem feito, foda, né? Toda a ideia do jogo é uma ideia foda, mas a empresa é tipo assim, ela caga, sabe? Que ela não empurra nem com a barriga não, é com, sei lá, com a unha do dedinho do pé, sabe? Então assim, é triste, cara, ver um puta jogo foda, que tem um puta potencial e tal. Simplesmente, assim, tá semi-morto, né? Vamos assim dizer. Só não falo que tá morto, totalmente morto, porque ainda assim, ainda tem alguns players e tal, só que a maioria é gringo, assim. Mas de player brasileiro mesmo tem pouquíssimos, né? Em relação a antes, né? Quando o jogo tinha saído, tinha lançado e tal. E a Blizzard fazia todo um trabalho aí de propaganda pro jogo, né? E, então assim, como ela viu que o Heroes, digamos, não ficou muito rentável pra ela, mas isso porque ela não quis também, né? Se ela quisesse, ela conseguiria deixar o Heroes rentável pra caramba, né? Porque assim, logo depois que saiu, assim, né? Depois que foi lançado o Heroes of the Storm, o jogo que logo depois a Blizzard anunciou e lançou o FECOL, o Overwatch, né? E daí pra frente eu não preciso falar muita coisa, né? Qualquer pessoa que viu o lançamento do Overwatch e tal, viu que, tipo, o trabalho de marketing, enfim, e propaganda que os caras fizeram em cima do Overwatch, cara, foi assim, mil vezes maior do que do Heroes, saca? Em relação ao Heroes. E, mano, até hoje o Heroes não tem servidor brasileiro, saca? Dedicado. E o Overwatch, assim que lançou, já tinha um servidor brasileiro dedicado. Então, só por aí você já viu a puta diferença de importância que os caras deram pro Overwatch em relação ao Heroes, né? E aqui, não tô falando que o Overwatch é um jogo ruim. O jogo do Overwatch em si é bom, é legal. Mas o que cagam no Overwatch é justamente todo o lance da lore, né? Aí do Overwatch que parece que os caras literalmente criaram o Overwatch na intenção só de ficar promovendo merda e lacração, sabe? Que é lamentável você pegar pra ver a lore do Overwatch e de chorar, cara. De tanta lacrada que tem naquela bosta lá. Mas, enfim, deixando essa parte de lore de lado, se você for enxergar o Overwatch só como jogo de tiro, de FPS aí, de heróis e tal. É um jogo que, sim, dá pra você passar umas horas brincando legal aí. Mas, assim, sem olhar pra lore, cara. Porque se você olhar, meu irmão... E, não, e um detalhe, né? A lore do Overwatch era pra ser um negócio foda. Porque todo o trabalho de trailer, de propaganda que a brisa fazia do Overwatch, porra, era um puta trailer foda. Pra os caras chegarem lá e cagar depois, né? Cagar na madeira e sentar literalmente, né? Mas aí, voltando aqui ao foco, em relação ao assunto do vídeo. Eu quero justamente falar sobre o aplicativo PlayStv, né? E por que eu quero falar desse aplicativo? Porque foi justamente por causa do que aconteceu em relação a esse aplicativo aí que fez eu criar uma playlist nova no canal. Que é a playlist de clipes, né? Provavelmente você já deve ter visto aí e percebido e tal. Mas, enfim, mesmo que você não percebeu recentemente, uma hora ou outra vocês vão perceber aí. Que eu criei essa playlist justamente porque o aplicativo da PlayStv, ele faliu. Foi encerrado o serviço, né? Ou seja, não existe mais aí desde o dia 15 de dezembro de 2019 pra cá. E por que eu falo esse vídeo e tal? Porque, sim, eu fiquei puto pra caralho quando eu soube que o aplicativo foi encerrado. Que eu tinha muito clipe legal, assim, clipes que, cara, eu não vou conseguir de volta tão cedo. Sabe? Que eu tinha deixado eu salvar lá, eu perdi simplesmente tudo, né? E, cara, é... E o foda é que, tipo assim, nenhum site BR falou sobre o PlayStv que iria fechar dia 15. Nem no meu e-mail recebida por parte da PlayStv falando que o aplicativo ia ser encerrado dia 15. Eu procurei e, cara, não vi nada da PlayStv lá em relação a isso. Só fui descobrir que a PlayStv iria fechar no dia 15 através do Twitter deles, né? E eu nem sabia que tinha Twitter, só fui procurar. Eu parei e pensei, pô, será que os caras têm perfil no Twitter, né? Que, geralmente, desenvolvedora de jogo, aplicativo que eu costumo ter. Eu fui e procurei e realmente tinha lá. Eles tinham anunciado no Twitter lá que iria encerrar o serviço dia 15, né? O que é meio triste, cara, porque era um programa de extrema utilidade a PlayStv, né? Que, pra quem tinha um PC que não aguentava mandar o freps ou deixa história, você tinha o PlayStv como alternativa, né? E o PlayStv, assim, no início foi um foco completamente feito pra clips, né? Mas depois eles foram lá e colocaram o aplicativo também pra você poder gravar vídeos, assim, diretamente e tal, né? E, assim, pode-se dizer que também o PlayStv morreu por causa desse mesmo tipo de função que a PlayStv fazia, ou o aplicativo da PlayStv fazia. Simplesmente passou a vir nessas placas de vídeos novas aí da NVIDIA, da Radeon, que é serviço que nem, por exemplo, você tem o Shadowplay, o, acho que é Relive, o da Radeon, o nome do aplicativo da Radeon, que é basicamente a mesma coisa, você pode gravar ali momentos, ou seja, fazer um clipe ali, né, de momentos anteriores ali que aconteceu na partida do jogo e tal, ou simplesmente você gravar a partida completa, né? Ou às vezes tem, né, você pode até fazer live direto usando o aplicativo que já vem na placa, né? Live stream, né? Aí pelo Twitch, YouTube, etc. Então, assim, simplesmente, né, digamos assim, que por causa dessas novas placas de vídeo, já com uma porrada de tecnologia já incluso na placa, né, o PlayStv pode-se dizer que também ele morreu por causa disso, por causa dessas novas placas aí que, digamos, meio que matou o PlayStv. Mas eu fiquei puto, cara, quando eu descobri que o aplicativo foi encerrado, porque, cara, eu perdi muito o Clip Legal, muito o Clip Legal mesmo, sabe? Tinha clipes ali, cara, que eram do futebol mania, mano, sabe? Saca de, tipo, de momentos ali que, cara, dificilmente eu vou ver acontecer em algum outro jogo de futebol online igual aconteceu no futebol mania lá, sabe? Então é meio foda. E justamente por causa disso, eu criei essa playlist de Clips aqui no meu canal no YouTube, né? Se vocês forem aí na página inicial, vocês vão ver aí, né, uma playlist escrito Clips ali. E os Clips que estão ali, pelo menos a maioria são Clips já antigo, que tava até salvo lá na minha conta do PCV. Mas eu resolvi reupar aí justamente por poder deixar ele salvo, né? Ou seja, eles estavam salvo em algum outro lugar, sei lá no Facebook, em algum outro lugar assim. Daí fui, peguei e upei aqui nessa minha playlist aqui do YouTube, né, de Clips. Então, assim, eu quis fazer esse vídeo aqui justamente pra falar sobre isso, né? Que o Play TV fudeu o meu rolê, né, cara? Que puta que pariu, velho. Assim, eu tinha muita coisa legal e muita gente que gostava de usar o Play TV também, que tinha feito altos clipes legais também. Cara, perdeu tudo, saca? Ou seja, simplesmente quem não ficou sabendo antes do dia 15 de dezembro, só soube isso depois ou em cima da hora, já era, cara. Perdeu tudo, saca? Até no PC que eu uso antigo aqui, ele tinha até o Play TV instalado aqui. Tinha não, ele tem, né, o Play TV instalado. Tentei acessar, mas não adianta, cara. Foi pro saco mesmo e já era. Então, assim, galera, esse primeiro vlog de 2020 aqui foi justamente pra desabafar um pouco em relação a esse assunto aí. E também pra avisar sobre essa playlist aí de Clips que criei aqui no canal, né? Que vai servir justamente pra eu poder, quando eu capturar algum momento foda, engraçado, bugado em algum jogo. E até em live stream, né? Caso alguém captura algum clipe em alguma live minha, vou deixar salvo também tudo nessa playlist aí de Clips aí. Beleza? Então, galera, é isso aí que eu tava querendo falar com vocês. Forte abraço e fui!